E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazendo, eu vi de novo se iniciando, tô agora na hora, vim aqui comprar uma água gelada. Pode ser a grande, pô. Só uma. Pode ser duas. Vou comprar água gelada, porque hoje vai ter um pré-treino diferente pra Nara. Eu e a Nara vamos tomar um pré-treino diferente. Olha o rapaziada ali, pô. Marcha, pô. O que o cara tá fazendo nessas horas, pô. Tá fazendo o quê, homem? Olha o lindo de verão. Caraca, só no trampo, pô. Caraca, o moleque é humilde, pô, pra caralho. Você viu, pô, os moleque é... Esse moleque é humilde pra caralho, pô. Ô, tu deu as águas? Não, não sei o que é. Qual é hoje, hein? Hoje a gente vai tomar um pré-treino diferente, hein? Qual? Um pré-treino diferente. Esse pré-treino que a gente deixou no meu tio não fez muito efeito ontem. Você viu, né? Não fez nada. Cadê as coqueteleiras? Pré-treino, fala. As Jack 3D nunca mais sou eu mesmo. Vamos trocar a água, né? Vamos pegar uma água geladinha ali. Então é o seguinte, Nara. Deixa eu colocar o pré-treino pra tu. Pré-treino? Você nem ficou com a máscara. Eu tô com tanta loucura com essa máscara na cabeça. É o seguinte, Nara. Vamos lá com a pedrinha, tu. Tá empedrado? Uhum. O puro, pai. O puro, pai. O nosso filho vai falar o puro, pai. O puro, mãe. Que filho? Que filho? E você vai ter um filho alguma vez, né? Alguma vez vai falar. Mas eu falei, nossa, sem querer. É o seguinte, Nara. Hoje eu quero animar nossa noite. Eu já quero dar um negócio pra tu. Não. Ah, tá. Sabe o que significa isso? Não. Hã? É fervor hot. Ah, você sabe por quê? Vai me deixar hot? Ah, vai te deixar hot. Eu quero treinar, tu. Eu não quero ficar hot. Não, mas o pré-treino ontem não deu muito efeito, mano. Então vamos ver se tem que te dar um animado. Pra mim, um pra tu. Tô gorda. Tô gorda. Ó. Eu não me responsabilizo, hein? Um pra você. Hoje vai nascer o tumorito, Nara. Hoje vai nascer, Nara. Hoje vai nascer. Mas vai sair direto pra academia. E vamos com o Harém egípcio. Posso que eu consigo do caramba, Nara. Qual a chance que eu beba isso, Tamião? Qual a chance que eu beba isso, Tamião? Qual a chance que eu beba isso, Tamião? Eu vou correr. Nós vamos fazer uns tubulitos hoje, Nara. Hoje é um dia de rolar um tubulito. Tá, fica a dica. Você acha que vai rolar um tubulito hoje? Você quer rolar um tubulito hoje? Vai. Você quer, Nara, um tubulito? Ficou muito lindo o seu cabelo. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Olha esse cabelo laranja, meu Deus. Tô apaixonada, Nara. Você só tá sendo procurada no Paraguai, Nara. Para! Eu tenho controle da câmera. Eu posso parar quando eu quiser. Fala que você tem... Para! Não! Ele, sabe o que, gente? Ele fica inventando histórias, né? Quando ele... Não, peraí que eu vou falar agora. Um brinde pra nós. Um brinde pra nós. Um brinde pra nós. Não. Viu, Nara? É. Porque ele é... O Orchever Hot ele é... De sabor. Não, mas ele é tipo vitamina C que você joga. Uhum. Vai me falar se deu alguma coisa? Eu vou, com certeza. Rapaziada. Dei um Fever Hot pra galera. Pra galera. Pra Nara. Se você não sabe o que é, primeiro link da descrição. Peça um... Uma free sample, né? Que é uma dose grátis. E aumento... Diz a lenda que aumenta o libido. E aumenta a concentração. Então, vamos testar ao vivo se aumenta o libido. Sabe o que é libido, Nara? Fala de novo o benefício. Opa! Se aumenta a concentração. Concentração, libido, o que mais? Não. Só? Rendimento. Que? Rendimento ou não? Rendimento sexual, é. Será que hoje vai dar um... Faz assim. Faz assim. Não, não, não. Faz cara de danada. Nara, faz cara de danada. Eu não sou danada. Não, mas faz cara, Ita. Faz cara. Como é? Ah, uma cara que... Ai, chega! Mas pera, de pera. Ele não vai sair assim. E como sai? Sai só em quatro paredes. Aham. Você já fez essa cara pra mim? Não sei. Hã? Você tá tímido, mano. Ela fica tímida, Fenas. E aí, galera. Vocês preferem o que? A Hilux? Já teve Hilux já, pai? Não. Carro de coroa, né? Carro de coroa. Meu tio gosta, velho. Foi. Acho que é 2020 esse carro. Que só camadas. Carro de garotão, pô. É. Tu gosta da velar, né, pai? Essa é a pura. E conquistou ela com academia, pai? Qual foi? Tem vários negócios, né? A pura, Fenas. Caraca, mano. Quem sabe um dia, Fenas. E o teto dela é fenomenal, né? Essa é a pura, hein, mano? Trabalhar muito. Trabalhar é a vida feita de trabalho, Fenas. Caraca. Deixa eu te ligar aqui. Vai. Vamos treinar, né? Eu tô louco no pré-treino, pai. Dei um pré-treino ali aqui. Como é que liga aqui? Neto, foi. Caraca, o teto dela é... Não, homem, só tô vendo o teto aqui. O teto dela é fenomenal, Fenas. Olha isso. Caraca, meter macha no trampo, mano. Meter macha, Fenas. Macha. A vida é feita de macha, mano. Muito bonito o carro, tá ligado? Muito bonito. É um carro que tá fora de tipo assim, Fenas. Não é que eu... É... Pô, o cara não tem. Tem. Se eu quiser meter o louco, dá pra ter esse carro. Mas não agora. Tamo em momento de plantação. Existem dois momentos na nossa vida, né? Momento de plantação e o momento de colheita. Por enquanto eu vou... Eu tô na plantação, Fenas. Pra quem sabe um dia chegar na colheita. Topa o carro, velho. Apura. Você que entende de carro, pai, qual... Quanto vale a Velar 2019? Rapaz, bota aí dinheiro, viu filho? Um dinheiro que não paga. Eu acho que... Acho que na faixa de uns... Uns 350 mil, valeu? Mais, ó. Não sei não. Não sei não. É isso que eu falo agora pro homem aí. Mas o... Velar ou... Eu vou botar 400 mil. Velar ou... Velar ou Hilux? Velar, né, pai? Velar. Velar, Hilux aí coroa. Coroa. Tiozão aqui, ó. O garotão ou garotão? O garotão ou tiozão? Velar é a cura. O cara chega, hein? Bora treinar. Bora. Treinar no shape, na academia aí. Ontem ele faltou. Treino porque era coxa. Pô, Velar. E hoje é coxa? Hoje é bíceps e tríceps. Agora bota... Coxa, coxeta. Manha, pô. Ei, agora aqui, ó. É o homem. Representa, viu? Eu também. Poxa. Pra cima? Marcha. Máquina é pesada, galera. É o bícepsão. Treinando. Cadê minha? 24 horas aí, ó. E aí, Nara? Bateu, mãe. Pronto. Não sei. Não, sai. Mas eu tô lá vermelha, né? Onde está mais? Hum... Hum... Hum? Não sei. Não sei. Mas eu tô lá vermelha, né? Acho que sim. Acho que sim? Como que a gente testa isso? É que não sei se é a fúria do treino... Hum... Ou se é o produto. Hum... E você? Não, tô perguntando de tu. Tá bem, hein? Hum... 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 Grava sua cara de safado, hein? Não. Não tem cara de safado não, minha cara. Sim. Tem sim. Cara de certinho, ó. Ah, é isso. Que horas são, Nara? Não sei. Tiquei as duas, né? Tá. Bateu? Não sei como eu tô me sentindo. Hã? Vamos ver já. Por quê? Porque eu tomaram banho. Posso tomar banho aqui, você? Para. Quer? Proposta indecente. Quer? Proposta indecente. Tô perguntando se é que? E eu agora vou responder que sim, tipo... Por quê? Porque sim. Bateu, então? Não, por isso. Por quê por isso? E você, não bateu nada? Tô perguntando pra tu. Eu tô louco aqui. Ah, mas eu também quero saber. Tô louco. Hum... Você me drogou, Toguro. Quer? Me drogou com... Vai ser que? Quero o quê? Hum... Teiro. Hum... Hoje vai ter Toguritos. Hoje vai ter Toguritos. Hoje vai ter Toguritos. Exi Maria, diretamente de Fortaleza, Toguritos produzidos. O que você acha? Ah... Acho que vai ser uma bela junção. Vamos ver se os pais... Imagina a junção. Será que? Mano moleque vai nascer puro. Vai nascer no Brasil mesmo? Paraguai. Não, vai nascer lá pra quê? Porque a mãe é Paraguai, né? E o pai é brasileiro, ó. Tá, temos que enxugar. Você lembra? É... Faltar o doelho final. Então é isso, galera. Finalizando o treino aqui na academia 24 horas. E cantina 24 horas. Cantina? Pô, não dorme não, pai? Dormir pra quê? Cantina 24 horas. Liberdade financeira. Eu trabalho na hora que eu quero. Eu durmo na hora que eu quero. É assim, né? É o cara, rapaz. Então é isso, rapaziada. Finalizando o treino. Bora na hora. Tá bom. Mano, esse peso, velho. Olha o black, velho. Top pra caramba. Estilo lançou uma romba. Olha esse peso, mano. Top pra caramba, mano. E o legal é que quem fez os pesos, mano, quem fez a academia inteira, foi o Kilder, mano. O proprietário da academia. Então manda um WhatsApp pra ele se você quer montar a sua academia. Se você é de Fortaleza e quer treinar, manda um WhatsApp aí pra ele. Vamos? Vamos. Fazer toguretos. Vamos? Vamos, mas você não vai se salvar. Do quê? Ai, tenho sono. Por quê? Não pode falar isso. Hã? Não pode falar. Ai, tenho sono. Hã? 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 Não pode falar. Ai, tenho sono. Por quê? O que que é isso que você tá dizendo? O que que é? Vamos. Sobamos. Sobamos? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.